Esse Boré, o meu tataravô, ele era músico e, inclusive, era índio. Era índio? Índio. Ah, bom. E era um sanfoneiro muito considerado em todo o Brasil. Aí, isso aí, na linguagem indígena, é uma trombeta musical. Então, batizaram ele como instrumento musical. E a gente vem trazendo essa tradição até agora. Landinho Boré, Tejão Boré dos Teclados, inclusive, esse é meu tecladista. Lá em Imperatriz do Maranhão, tá me assistindo. Graças a Deus. Quero mandar um alô pra ele, para todos os telespectadores lá de Imperatriz do Maranhão. A minha filha, Ludmilla, também tá me assistindo lá em Imperatriz do Maranhão. Beleza? Quero agradecer a todos vocês, inclusive, ao meu querido Ceará, que é terra de gente hospitaleira. Por eu chegar aqui, sair de lá, sem saber nem pra onde ir. Quando cheguei aqui, eu tive uma mão acolhedora. Eu tive grandes, como é que se diz, eu tive grandes ajudas. E hoje estou aqui, através, eu quero agradecer a Deus, também, por me dar esse dom musical. E estar aqui e ser reconhecido. E hoje, as pessoas me deram a mão pelo talento e pela pessoa que eu sou. Graças a Deus, estou aqui com esse trabalho. E vou mostrar pra vocês, agora. Landinho Boré, do programa Fala Oliveira Barroso, agora o som é contigo. Manda uma caixa, vai! Alô, galera! Agora sim! Solidão é uma canção, uma realidade. Falando, é sucesso! Eu, Landinho Boré, e João Boré nos teclados. Comigo no Repromo, agora vai! E vai pagar o que você já fez comigo. Vai sim! E vai achar alguém que faça com você, amor, o mesmo. E vai pagar o que você já fez comigo. Vai sim! E vai achar alguém que faça com você. Oh, guitarra linda! Olha só o suíço! Aqui sim, é João Boré nos teclados. E eu, Landinho Boré, ao final. Todo amor eu te entreguei. Toda minha vida em suas mãos. Em mim o que resta agora é solidão. Todo amor que eu te entreguei. Toda minha vida em suas mãos. Em mim o que resta agora é solidão. Você usou e abusou do meu amor. Você usou e abusou do meu amor. Pra sempre eu iria te amar. Toda minha vida te entregar. Você só quis me enganar. Eu sei que um dia vai te apaixonar por alguém. Como ele diz assim, ó! E vai pagar o que você já fez comigo. Vai sim! E vai achar alguém que faça com você, amor. O mesmo. E vai pagar o que você já fez comigo. Vai sim! E vai achar alguém que faça com você, amor. E tá maravilhosa! Pra sempre eu iria te amar. Toda minha vida te entregar. Você só quis me enganar. Eu sei que um dia vai te apaixonar por alguém. E vai pagar o que você já fez comigo. Vai sim! E vai achar alguém que faça com você, amor. O mesmo. E vai pagar o que você já fez comigo. Vai sim! E vai achar alguém que faça com você, amor. O mesmo. E vai pagar o que você já fez comigo. Vai sim! E vai achar alguém que faça com você, amor. O mesmo. O mesmo. E vai pagar o que você já fez comigo. Vai sim! E vai achar alguém que faça com você, amor. E vai pagar o que você já fez comigo. Vai sim! E vai achar alguém que faça com você, amor. O mesmo. E vai pagar o que você já fez comigo. Vai sim! E vai achar alguém que faça com você, amor. Olha o suíço. Ei, Landinho, porém, no Brasil, de meu Deus. É isso aí. Quero agradecer. É show. É show. Já é show. É show. Apareceu o show aqui, João. Olha o telefone do Landinho. Cadê? Cadê, Lurdinha? Cadê o telefone do Landinho? 8857-6069. 8857-6069. Deixa pra ligar daqui a pouco, tá certo? Deixa pra ligar daqui a pouquinho. Vamos nós, Landinho. Tem mais uma? Vai, manda, Landinho. Vamos lá, Lurdinha. Vamos lá, Lurdinha. Vamos lá, hein? Assim, ó. Olha lá. Beleza, rapaziada. Quer levar esse show para a sua cidade? Ligue 031 85 88 57 60 69. Estou aqui. Eu, Landinho Borei, João Borei nos teclados, ao vivo, para todo o Brasil. Vai. O meu amor por ti acabou, volte pra ver se vai me conquistar. Meu coração já assassinei, ele não quer mais saber de te amar. Vai. Olha o suído, olha a batida. Pode me chamar de assassino do amor, pode me chamar de assassino do amor. Assassinei, assassinei, assassinei meu coração. De tanto sofrimento resolvi assassinar. De tanta ingratidão você...